A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 137, do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Em meio do cidadão Rogério José Velela, recebido pelo Fale com as Comissões, solicitando que a comissão fiscalize os critérios utilizados pelo BDMG para conceder linhas de financiamento. Em meio do cidadão Adelson Rodrigues, recebido pelo Fale com as Comissões, informando que a comissão... Não há comissão sua insatisfação quanto às medidas que o governo irá tomar para aderir ao plano de recuperação fiscal do governo federal. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições das quais foram designados como relatores. Designa ainda o deputado Tiago Cota como relator da visita ocorrida na Secretaria do Estado de Desenvolvimento Econômico e na Secretaria do Estado de Turismo. Fazendo aqui um adendo que nós não fomos à Secretaria de Turismo, eles vieram e comporam a reunião conosco na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Comunicado da presidência. Oficio do deputado professor Enel, renunciando à vaga do bloco nesta comissão, em favor do bloco Sou Minas Gerais. Oficio do deputado Carlos Soares, líder do bloco Liberdade e Progresso, abrindo mão da vaga do bloco nesta comissão, em favor do deputado do bloco Sou Minas Gerais. Oficio do deputado Gustavo Aladares, líder do bloco Sou Minas Gerais, indicando o deputado Fábio Avelar como membro efetivo desta comissão. Então, aproveito o momento para, em nome de todos os membros da comissão, cumprimentar meu amigo, deputado Fábio Avelar. Eu sei que tem já atuado, desde a sua primeira legislatura nesta comissão, de forma exemplar. Parabéns pela sua atuação. Acho que vai nos engrandecer muito a sua presença conosco. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento 625-2019, turno único, requer seja formulado o voto de congratulações com a startup Guéçoas, por ter sido premiada como a melhor solução para a gestão pública do Brasil, na terceira edição do Programa de Aceleração do Brasil, Brasil Lab. Autor, deputado Tito Torres. Requerimento 740... Em votação, requerimento, deputado Tito Torres, aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado, destacando aqui o voto contrário da aprovação da deputada Laura Serrano. Requerimento 742-2019, em turno único, requer que seja formulada a manifestação de pesar pelo falecimento de dona Lucinha, renomada cozinheira e empresária do ramo gastronômico mineiro, com rede de restaurante em Belo Horizonte, deputado Antônio Carlos Arantes, autor. Aqueles que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Ressaltando o voto contrário da deputada Laura Serrano. Requerimento 741... Para declaração de voto, por favor. Para declaração de voto, deputada Laura Serrano. Eu queria só mencionar que, apesar da tristeza dos fatos e de concordar com o mérito da proposição, eu reforço aqui meu posicionamento de não votar a favor de nenhum voto de congratulações e mesmo manifestação de pesar, porque eu acho que o trabalho parlamentar deveria estar focado em outras proposições, mas que gerem mais resultados coletivos e efetivos para a sociedade, além dos custos que estão envolvidos. Então, é uma questão de posicionamento, inclusive de orientação partidária, mas sei que existem diversas outras formas que a gente pode também prestar condolências, e eu queria aqui deixar meu abraço e demonstrar a tristeza que realmente é com pesar que a gente recebe essa notícia. Requerimento 741-2019, com a palavra o deputado Virgílio Guimarães. Eu faço questão aqui, depois da declaração da deputada Laura, primeiro que um fornecimento de alguém tão importante para Minas Gerais já mereceria a nossa manifestação de pesar. No meu caso, como amigo pessoal, tenho uma trajetória junto com a dona Lucinha, não só na vida pessoal da amizade que desfrutei dela, da sua família, mas também até nas disputas políticas. Tivemos grandes alianças, e a sua participação me honrou diversas vezes com o seu apoio, com a sua solidariedade, na sua família também, ali no Cerro, e também na área gastronômica, onde tive a oportunidade de ter com a dona Lucinha também um diálogo importante, para mim e para todos, e um reconhecimento já teria isso. No que se refere, portanto, a ela, faço questão de colocar o meu voto e a minha ênfase pessoal nesse pesar que não é protocolar. No caso, eu com a dona Lucinha, é um pesar pessoal e profundo. No que se refere à questão posta pela deputada Laura, com o qual eu concordo, eu concordaria, deputada Laura, se nós tivéssemos discutindo uma mudança do regimento. Se, enquanto o regimento permitir e abrigar o voto de pesar, eu farei. Nesse caso, com ênfase e com muita dor, e com muita convicção que Minas Gerais deve ter muito mais a dona Lucinha do que apenas esse voto. Mas, se, porventura, houver uma proposição no sentido de banir dos trabalhos parlamentares manifestações do tipo de júbilo, de, como diz a linguagem jurídica, de galo ou nojo, eu estaria junto, votando pela emenda ao regimento. O meu voto, V. Exª, pode desejar computar como um voto favorável. Mas, enquanto estiver regimentalmente acobertado, eu, sinceramente, me sentiria constrangido de acompanhá-la, entendendo sua posição, mas faço questão de registrar que concordo no mérito com o seu ponto de vista. Mas esse ponto de vista só vai contar com a minha solidariedade ativa na aprovação de uma possível e futura emenda regimental. Requerimento 741 de 2019, torno único, requer que seja formulado o voto de congratulações com a Mascarenhas Barbosa Roscoe Construções pelos 85 anos de sua fundação, do autor, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Deputados, que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado, destacando o voto contrário da deputada Laura Serrano. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação da proposição da comissão. Requerimentos para votação. Requerimento de comissão 13 e 15 de 2019, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, alínea A, terceiro, alínea A, do regimento interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD, em Belo Horizonte, pedindo de providências para elaborar um novo traçado de vias de escoamento de matérias oriundos da atividade mineral, localizadas na Serra da Piedade. Um novo traçado distinto daqueles já licenciados, tendo como objetivo se evitar ao máximo a interferência com as vias já existentes, bem como atividades e equipamentos religiosos do local. Sala das Comissões, 9 de abril de 2019, deputado Virgílio Guimarães. Em votação, requerimento, aqueles que se encontram, aqueles que o aprovam permaneçam como se encontram. Para encaminhar, Sr. Presidente? Para encaminhar, deputada Laura Serrano. Eu só queria entender como é que funcionam os trâmites, porque na última reunião, a gente, se eu não me engano, votou um requerimento muito semelhante a esse, não? Eu poderia explicar. Não, mas era de outro autor. Eu posso explicar. Não, é, assim, eu entendo o mérito é só porque... Ah, tá. Depois que o caso me põe isso, Não. Poderia, Sr. Presidente? Tudo bem. Com a palavra, o deputado Virgílio Guimarães. Na reunião passada, ao estudar o requerimento apresentado pelo novo deputado professor Wendel, eu percebi um erro formal. O requerimento do professor Wendel, se estiver aí, ele pode verificar, ele pede que a Secretaria de Meio Ambiente promova a interdição do tráfego daqueles caminhões ali na... Isso não é da Secretaria de Meio Ambiente. E eu tentei falar com o professor Wendel, tentei várias vezes e não consegui naquele dia, eu não faria um requerimento sobreposto ao requerimento dele por uma questão de coleguismo. E eu sei que era um erro formal, mas que é um erro evidente que é um erro, evidente. Aquilo, o tráfego ali de veículos é uma atribuição do DR, aquilo é uma rodovia estadual. então, para não... Como não consegui falar com ele, caberia uma emenda, caberia algo nesse sentido. Como eu não consegui, apresentei o requerimento com esse sentido. E eu quero dizer que, em boa hora, foi suspensa a votação dos dois, estive com o professor Wendel depois, que não só concordou com os termos feitos, ele concorda que houve um erro formal, ele concorda. Como já encaminhou, me informou que, por parte, lá da comissão do participo, já foram ao secretário de meio ambiente e já solicitaram e já foram atendidos, já foram atendidos com o pedido do estudo do novo traçado. Então, a votação foi regular. Eu queria dizer aqui que o mérito do pedido continua cabendo ao professor Wendel. Longe de mim, queria atropelá-lo com o alega. Foi apenas no intuito de que o encaminhamento fosse esse que ele próprio já deu. A secretaria, inclusive, eu depois conferi e o que que o secretário me respondeu. Olha, a secretaria do meio ambiente, ela estudou o trajeto que foi apresentado no projeto, que é esse que utiliza. Do ponto de vista ambiental, estudou o projeto que foi apresentado. Ela teria que ser provocada de alguma maneira, a secretaria de meio ambiente, para estudar um projeto alternativo. Ela não cabe à secretaria de meio ambiente, a menos que tivesse, ela poderia ter não dado licença para aquele trajeto. Mas, eles próprios concordam que cabe a busca de uma alternativa. e, me parece, pelo que me informou o nosso colega, o novo deputado professor Wendel, a secretaria, por essa provocação externa, ela não poderia, por iniciativa própria, se meter, sair procurando um novo trajeto que ninguém pediu, que não tem projeto nenhum. Não compete à secretaria de meio ambiente fazer isso. Mas, com essa provocação, já fez, e a intenção do requerimento é exatamente essa provocação externa, para que ela tomasse a iniciativa que se pretende buscar uma alternativa para que, aí sim, o DR possa proibir o tráfego pela rodovia estadual hoje existente. Então, a explicação que dou aqui é, inclusive, para que haja um entendimento dessa aparente contradição, na verdade, os requerimentos, eles são, eles incidem sobre o mesmo assunto, mas é uma ligeira correção de objeto, digamos assim, e achei até melhor do que eu poderia corrigir pedindo ao DR para proibir. Mas eu sei que a intenção do professor Wendel era essa, era pedir à secretaria de meio ambiente mesmo, para estudar o mundo. É o que ela já está fazendo. Então, eu usei a palavra para dar a explicação, mas também para resgatar a autoria, a iniciativa do professor, do nobre deputado professor Wendel. é importante ressaltar que foi revisto aqui por nossa equipe técnica, os requerimentos não são idênticos, tem similaridade, mas tem toda a legitimidade da tramitação do requerimento do deputado Virgílio Guimarães, já foram feitas as explicações por ele próprio, com isto, requerimento para votação. As deputadas, a deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Eu posso pedir, não posso pedir a retirada de pauta dele, porque eu nem sei se o professor Wendel gostaria de votar, porque... Eu posso pedir um adiamento de votação. Um adiamento de votação, porque, veja bem, ele está aqui, como ele próprio já encaminhou diferente. Não, esse é o meu, o novo traçado. Esse é o senhor. O meu vota. O do professor Wendel é o que não... Já votou. Essa é a sessão anterior. Ah, bom. O do professor Wendel é o que tem um... Um erro de... De foco, digamos assim. Então, vou votar o meu, que aí fica tudo ok. Em votação, requerimento, a deputada e os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento de comissão 1137 de 2019. Excelentíssimo senhor, presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, a deputada que este subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 5º, do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater e traçar estratégias para mobilizar a sociedade de Minas Gerais para reafirmar o Banco do Nordeste do Brasil enquanto agente de desenvolvimento regional e motor da economia dos vários estados nos quais está inserido através do financiamento as atividades produtivas. Sala de Comissões, 1º de abril de 2019, deputada Leninha, do PT. Em votação, requerimento, a deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Para declaração de voto, presidente? Para declaração de voto, com a palavra a deputada Laura Serrano. Obrigada. Para deixar claro que eu sou sempre favorável ao debate com a sociedade, à discussão de assuntos. Então, sendo audiências públicas que sejam realizadas aqui na casa e que, portanto, não gerem custos adicionais para a Assembleia Legislativa, eu vou ser sempre a favor do debate, vou votar a favor das audiências, o que não quer dizer que eu concorde com o mérito das proposições, mas acho que é válido ouvirmos todos os lados até para ter mais entendimento sobre o assunto e poder tomar decisões mais acertadas. Ok. A presidência recebe os seguintes requerimentos para posterior apreciação. Requerimento em comissão número 1497-2019. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, a deputada e o deputado que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 5º do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater alternativas de enfrentamento à crise fiscal de Minas Gerais e as compensações devidas ao Estado pela Lei Candir, Sala de Comissões, 10 de abril de 2019, deputada Marília Campos e deputado Gleicon Franco. em votação para o requerimento... Ah, não, só recebimento, não é? Ok. Antes de passar para o encerramento, mais uma vez, deputado amigo Fábio Avelar, lhe cumprimentar, se deseja também proferir algumas palavras, lhe dar aí esse espaço, lhe parabenizar, lhe cumprimentar, e dizer que a casa aqui, como já lhe disse, em outras oportunidades, lembro bem de uma ligação sua ao final do ano, com entusiasmo muito grande de poder continuar os trabalhos nesta comissão. Naquele momento não foi possível, mas agora temos aí a sua retornada a esta comissão. Parabéns aí pelos trabalhos e, com a palavra, o deputado Fábio Avelar. Obrigado, senhor presidente, deputado Tiago Cota, cumprimentar também o deputado Grauco Franco, também a deputada Laura Serrano, deputado Virgílio Guimarães. Dizer, senhor presidente, que é uma alegria voltar à comissão de desenvolvimento econômico, na qual eu participei trabalhando durante quatro anos. Então, alegria muito grande poder estar aqui de volta. Pode sim contar com o deputado Fábio Avelar, demais deputados e a deputada para juntos estar novamente trabalhando mais quatro anos a favor do nosso Estado, do nosso desenvolvimento. quero aproveitar a oportunidade e também parabenizar a diretoria do Sindicato das Indústrias de Nova Serrana, do Sindinova, pela 23ª Fé Nova, Feira de Calçado de Nova Serrana, a maior feira de calçado do Estado de Minas e a segunda maior do nosso país. A feira foi um sucesso, contou com a presença do nosso governador, com a presença também de vários deputados e também do nosso, do senador Carlos Viana. Então, senhor presidente, foi uma feira que trouxe vários lojistas de todo nosso país e também de fora do nosso país, onde foi vendido muitos milhões de pares de calçado. fica aqui o convite para a Comissão de Desenvolvimento Econômico, para os deputados. Em agosto é a segunda edição e eu espero contar com vocês junto comigo na 24ª edição da Fé Nova, Feira de Calçado de Nova Serrana. Muito obrigado. Devolvo a palavra ao senhor presidente. Obrigado em nome da comissão. Encerramento, cumprida a finalidade da reunião. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, deputada Laura Serrano. Eu só queria aproveitar a oportunidade para dar as boas-vindas para o deputado Fábio Bevelar e também parabenizar o deputado Gleicon Franco. Parabéns, felicidades pelo aniversário. É hoje? Deputado Gleicon Franco, então, eu atribuí a um fake aquele convite para nós todos estarmos lá no Porcão hoje ou no outro chocaria. Quase tudo correndo as coisas. Descobri agora que não é fake. Não sei se se a chocaria é aquela, mas pode ser outra. Então, diz que é boca livre. Deputado Virgínio, deve ser fake, porque o deputado Gleicon, que é um amigo da minha região, ele é um mão fechada danado. Eu acho que ele até ia faltar comissão hoje para não ter que pagar a janta para a turma. Então, fica só os parabéns, felicidades, Gleicon. Parabéns, deputado Gleicon, que Deus lhe abençoe, continue guiando o seu caminho, essa trajetória linda que você tem em defesa dos interesses de Minas, sobretudo da nossa região. Tenho certeza que no futuro próximo verei, para satisfação minha e de toda a região, deputado federal representando também nossa Minas Gerais. Encerramento. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos.